Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar Torrone do Minecraft Fiquei tão feliz quando eu fiz Torrone pela primeira vez em casa Porque eu amo Torrone E cara, é muito simples de preparar E esse Torrone é muito especial É aquele Torrone que você respeita, tá ligado? Além de usar mel para preparar esse Torrone Eu vou usar amêndoas e pistache ao invés de usar o amendoim Cara, o sabor é sensacional Para preparar a receita você vai precisar de mel, clara de ovo, zeste de limão, açúcar, essência de baunilha, sal, pistache e amêndoa E para o seu Torrone não grudar você vai precisar de papel arroz E o meu aqui é do Minecraft porque as crianças adoram Eu já estou aqui com a minha amêndoa sem pele e já dei uma torradinha nela também Se você quiser ver como é que faz para você tirar a pele da amêndoa Eu vou deixar um vídeo aqui no card para você ir lá ver Vou deixar também o link aqui na descrição para facilitar O pistache eu também já tirei a casca Coloquei ele no forno para dar uma torradinha também E é importante que a amêndoa e o pistache entrem ainda quente na receita Então a hora que você for começar a preparar a receita Você já coloca elas lá para dar aquela tostadinha Um por vez, coloca primeiro a amêndoa, depois você tira Depois você põe o pistache, que é para... eles têm tempos diferentes Então beleza, já estou com tudo aqui pronto Vou começar a receita Então eu vou começar despejando mel aqui na minha panela E vou misturar metade do açúcar E agora eu vou mexer isso aqui, essa mistura Por bastante tempo, até dissolver bem o açúcar E até começar a caramelizar, até começar a pegar uma corzinha A hora que eu estiver nessa cor aqui, beleza Você já desliga e aí vamos começar a preparar a outra parte da receita Que vai ser as claras em neve Então vou colocar aqui no bowl da batedeira as minhas claras Vou colocar uma pitada de sal Que é para dar uma estrutura melhor nas claras E vou bater em velocidade máxima Agora eu vou adicionar aqui o açúcar E vou misturar até ficar tudo bem homogêneo Quando tiver assim, picos moles, já era, tá pronto Então agora eu vou começar a misturar as claras em neve com o mel Então eu vou colocar aqui em fogo baixo ainda o mel Vou colocar uma colher por vez dessa mistura das claras em neve E aí vou misturar aqui junto com o mel Até misturar tudo, até ficar bem homogêneo E aí 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 vou fazendo isso até acabar a clareneve e tá essa mistura linda, bem homogênea, bem grossa, bem aerada Quando ele estiver assim bem grosso, que você estava desenhando já em cima assim da superfície Já tá na hora de você fazer o teste Então vou pegar aqui um potinho com água, vou jogar um pouquinho do meu torronho na água E se ficar assim ó, como tá durinho, em ponto de bala mole, já era, tá pronto E agora já vou misturar aqui também as cestas de baunilha, vou misturar bem Vou adicionar também as raspas do meu limão Vou desligar o fogo e aí vou misturar aqui as amêndoas e o pistache Tá tudo misturado, então agora é só despejar na forma Eu vou usar aqui o papel arroz, porque não tem como você desgrudar o papel É muito difícil você conseguir desgrudar o papel, se eu usar o papel manteiga e desgrudar, você não vai ter muito sucesso Mas se você não tiver aí o papel arroz, você pode passar um pouco de açúcar de confeiteiro em cima do papel manteiga e aí você coloca o torrone Vai grudar provavelmente, eu não sei, nunca fiz o teste aí, mas se você fizer, você me fala aí se deu certo Então eu comprei aqui um papel arroz do Minecraft, porque é claro, eu não achei um papel de arroz branco Mas se você achar aí na sua cidade, beleza, faz branco, ele fica bem bonitinho Mas como as crianças aqui adoram Minecraft, eu já aproveitei para fazer o do Minecraft, que vai ficar lindo Então eu peguei minha forma, cobri ela com plástico filme e aí cortei aqui o meu papel arroz, tamanho do fundo da minha forma Vou colocar também papel arroz nas laterais e para ficar mais fácil de desgrudar Vou colocar o meu papel arroz por cima Dá uma acertadinha e pronto Agora é só esperar esfriar Você pode esperar esfriar em temperatura ambiente, por mais ou menos umas 6 horas antes de cortar Mas como eu estou gravando, eu já vou adiantar esse processo Então eu vou colocar na geladeira mesmo, por mais ou menos umas 2 horas e depois a gente corta Música Música Se inscreva no canal Essa foi a receita pessoal, espero que vocês tenham curtido Quando fizer, não esquece de marcar a gente Já dá um like aí no vídeo também pra dar aquela força pra gente Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações E a gente se vê no próximo vídeo, até mais!